Abertura Clube bem amado As tuas glórias Vêm do passado Ó trigo Clube bem amado As tuas glórias Vêm do passado São os teus dias brasileiros Que te amam certamente Que São Paulo tens o nome Que ostentas dignamente Que São Paulo tens o nome Que ostentas dignamente Ó trigo Clube bem amado As tuas glórias As tuas glórias Vêm do passado Ó trigo Clube bem amado As tuas glórias Vêm do passado São os teus dias brasileiros Que te amam certamente Que São Paulo tens o nome Que São Paulo tens o nome Que ostentas dignamente Que São Paulo tens o nome Que ostentas dignamente Ó trigo Ó trigo Clube bem amado As tuas glórias Vêm do passado Vêm do passado Ó trigo Ó trigo Ó trigo Clube bem amado As tuas glórias Vêm do passado Vêm do passado Ó trigo Ó trigo Ó trigo Ó trigo bem amado Ó trigo bem amado Ó trigo bem amado As tuas glórias Vêm do passado Ó trigo bem amado Ó trigo bem amado Ó trigo bem amado As tuas glórias Vêm do passado E aí